Sobe o Vitória pela direita, saiu o cruzamento, desvia o Vander e o Daronco aponta a pênalti. É penalidade máxima para o Vitória. Na queda do Vander, o Daronco não teve dúvidas. Estava próximo da bola, apontou para a marca do pênalti. É pênalti para o Vitória. Jogadores do Bahia bradam, reclamam. Vamos ver o lance de novo. A bola vinha para o Vander. Teve o primeiro desvio. Olha aí de novo. Olha o Vander. O Tinga vai ali. Toca no Vander. O Vander se atira no gramado. Olha Gustavo Castellucci. Acho que o Vander forçou a barra. Eu não daria. Eu acho que foi um... Talvez revendo o lance, teve alguma coisa por baixo. Por cima, não teve nada. Eu acho que a disputa, ombro com ombro, do Tinga com o Vander e o Vander mergulha. Se joga. Claramente se joga. O Vander abre os braços ali. Um contato normal. Veja de novo. Olha, ombro com ombro. É. Olha, o Vander já vai na intenção de se atirar. Pênalti marcado. Não tem mais como voltar. Cai a chance do Vitória abrir o placar com o Diego Renan. Abrindo o placar, Thiago, a gente vai ver o jogo mudar. O comportamento das duas equipes vai ser bem diferente se o jogo ficar 1x0 depois dessa cobrança de pênalti do Diego Renan. Vamos ver. O Daronco passa algumas recomendações ali para o Marcelo Lomba. Diz mais ou menos o seguinte. Para os lados pode ficar à vontade. Não pode adiantar. Aí o Marcelo Lomba. Lomba, na sua reza, na sua crença. Diego Renan vai para a bola. 23 minutos. É o primeiro grande lance do Bavi. É pênalti. Diego Renan vai para a bola. Vitória pode abrir o placar no Barradão. Autorizada a cobrança. Diego Renan partiu para ela. Tá na rede. Gol! E é no Vitória. É de Diego Renan. Cobrando com frieza. Deslocando o Marcelo Lomba. Colocando a bola para o lado. O goleiro do Bahia foi para o outro. Festa em vermelho e preto no Barradão. Diego Renan, capitão do time. Abre o placar no Estádio Manuel Barradas. Sai na frente o Vitória na decisão. Um para o Vitória. Diego Renan, camisa 26. Zero para o Bahia. Festa do Diego Renan com toda a turma rubro-negra. Categoria. 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 Lá no cantinho. E o Marcelo Lomba. Foi para o outro lado. Marcelo Lomba que não é um grande. Pega até mais. Wander. Entra na área. Lucas Fonseca. Dá o combate. Wander. Olha para a área. Vê quem está atrás. Amará o chute. Está na rede. Gol. E é do Vitória. É de Amaral. Veio de trás. Meteu uma chapa na bola. Cheia de efeito. O Marcelo Lomba pulou. Não achou nada. Olha a jogada do Wander. Ele observou muito bem o Amaral chegando. Podia até mandar para a área. Para o Chiesa. De trás para o Amaral. Mete de chapa. A bola a meia altura. O Marcelo Lomba um pouco adiantado. Pulou. Não acreditou. O Vitória chega ao segundo gol. Aos 41 minutos e meio. Olha o Amaral Pitbull. Já tinha comemorado assim. O Amaral. É guerreiro. 2x0 vitória. O Bahia chega na oportunidade de diminuir. Kaique. Simplesmente deu um chute fantástico. Tirando do Marcelo Lomba. Uma batida difícil. E uma bola de difícil alcance para o Marcelo Lomba. Um golaço. Vamos ver o Bahia. Querendo reagir nesse finalzinho. Tiago Ribeiro de longe. Kaique. Pulou. Espalmou para fora. Tiago Ribeiro arrumou bonito. E soltou a bomba. Olha aí. Um chute preciso. E o Kaique foi na hora certa para defender. Espalmou com as palmas ali da mão. Juninho na cobrança. Olha a bola na área. Cabeçada para baixo. Cobrindo o travessão. Cabeçada foi do Danilo Pires. Geralmente a cabeçada de cima para baixo. Ela acaba com o goleiro. É o ideal. Mas essa daí. Ela foi muito alta. Se ele está um pouquinho mais distante. Talvez desse certo. E ela ia na direção do Kaique também. O Kaique ficou paradinho ali. Talvez se ela fosse um pouco mais baixa. É sempre perigoso. E ela não manda a mano. Marinho. Vai a linha de fundo. Fez o corte. Marinho chutou Marcelo Lomba. Fora. Depois desse drible aí Thiago. Eu faria que nem o Marinho. Eu não tentaria tocar não. Aí depois de um drible lindo. Desde dentro da área. Talvez o Gustavo Blanco possa mudar um pouco. Esse panorama. Olha o Vitória. Marinho. Cruzamento. É bom para o Quiesa. Chega atrasado. Wander. Limpou. Para a direita. Wander o chute. Marcelo Lomba. Pega. Com dificuldade. Deu. Ela toca no jogador do Vitória. Feijão. Está valendo. Condição legal. Para o Danilo Pires. Na linha de fundo. Aí o Danilo. Ergue a cabeça. Sai o cruzamento. Feijão para o meio. A virada ali do Hernani. Pegou mal no voleio. Grande chance o Bahia teve agora de diminuir. E olha. A meu ver. Estava valendo tudo. Tudo valendo aí. O Hernani. Jogada normal. O Hernani. Meio que não sabia o que fazer. Se dava bicicleta. Se girava o corpo. Esperava ela ficar. Se deixava para o Gustavo Blanco. Ravel Vitória. Vitória fica na boa. Pode até perder por um gol de diferença. Que conquista o título baiano. Zé Welleson. Que linda jogada. O cruzamento. Olha o gol. Marcelo Lomba. Espetacular. A virada. O voleio do Chiesa. Mais espetacular ainda. A defesa do goleiro do Bahia. Foi buscar Marcelo Lomba. O Chiesa por pouco no marco. Um gol de placa. Linda jogada. E uma linda defesa do Marcelo Lomba. Nela jogada mesmo. É escanteio para o Vitória. Mais cinco. Obrigado Daniela Leone. Vamos até cinco. Vim.